Tu quer me encontrar? Quero viver Vamos se aventurar, eu e você A escada do prédio já virou o nosso quarto Em cada andar a gente fica enxopado Eu e você, suado, no sexo bolado Eu e você, suado, no sexo bolado Eu e você, suado, no sexo bolado Vai tomar em cima, pai, amor Eu e você, suado, no sexo bolado Quero ver os tragos Se ninguém souber, a gente fode até o teto Não tem medo de nada, gosta do perigo Gosta de saber que vai me ter no escondido Acabar comigo é pra acabar comigo Acabar comigo é pra acabar comigo Acabar comigo é pra acabar comigo Quando sabiam que elas gostam de descer até o chão E tu quer me encontrar? Quero te ver Vamos se aventurar, eu e você A escada do prédio já virou o nosso quarto Eita porra, joga no swing, pai Eu e você, suado, no sexo bolado Eu e você, suado, no sexo bolado Vai tomar em cima, toma, toma, toma Eu e você, suado, no sexo bolado 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 Eu e você, suado, no sexo bolado